Pessoal, a Audi está apresentando aqui no seu stand no Salão do Automóvel de São Paulo um modelo conceitual que é o chamado H-Tron, certo? O H-Tron é um modelo baseado em célula de combustível, então é uma tecnologia de propulsão nova aí e esse modelo aí, ele deve se configurar no Audi, ele deve chegar ao mercado como Audi Q8 é um modelo de propulsão, um desenho muito similar a esse aí, porém com propulsão elétrica que é, nos países mais desenvolvidos, é isso que está começando a pegar a tendência é essa e como ele é um modelo conceitual, que ainda não está à venda ele aponta para as novidades em termos estéticas que os modelos da Audi vão apresentar no futuro então, ele dá um vislumbre, ele evidentemente não é exatamente isso mas, ele dá um vislumbre do que a gente pode esperar em termos de estética nos modelos da Audi ao longo dos próximos anos então é isso aí E aí Obrigado.